Bom dia, então. Vamos falar sobre orçamento e cronogramas de obra. Praticamente, hoje, a gente vai falar de orçamento de obra, começar essa ideia de orçamento de obra. Iniciando, então, o que a gente tem? Então, orçamento de obra, o que a gente entende por orçamento? Então, a gente pode entender por orçamento, umas outras perguntas que saem aqui para a gente, o que a gente entende? Qual a importância de fazer esse orçamento? Então, primeiro, o que a gente entende por orçamento? Eu posso colocar para vocês. Orçamento nada mais é do que você levantar qual é o preço final daquela obra. Então, eu vou saber quanto custa aquela obra. E aí, para você fazer esse levantamento de quanto custa aquela obra, a gente tem que prever tudo. Tudo. E aí, a ideia, a não ser que seja um orçamento parcial, ah, não, eu quero saber quanto custa a estrutura dessa casa. Então, eu quero ter uma ideia só da estrutura. Então, eu vou fazer um orçamento parcial, mas, mesmo assim, eu tenho que levantar tudo o que eu gasto para fazer aquela estrutura. Se eu for pensar em estrutura, eu não vou fazer assim, ah, vou levantar concreto, aço e forma, é o preço da minha estrutura. Não. O preço da sua estrutura é concreto, aço e forma, mão de obra, despesas indiretas, despesas diretas. E aí, eu posso dizer que essas despesas indiretas, todos os cálculos dos meus impostos e taxas estão incluídos aqui. Posso dizer que as minhas despesas indiretas, o custo com o meu escritório, com o meu, no mínimo, meu telefone celular para ligar, para pedir os insumos para aquela obra, vão ter que estar, não estar computados dentro desses custos indiretos. Então, a gente tem toda uma forma de calcular esses custos indiretos, que é o famoso BDI, bonificação de despesas indiretas. Eu vou precisar, além de concreto, aço, forma, mão de obra e o BDI, eu vou precisar, também, de levantar a minha quantidade de escavação. E aí, eu vou ter a escavação, eu vou ter o meu lastro de concreto, impermeabilização da minha estrutura e o meu reaterro. Então, percebo que não é só o concreto, aço, forma, que eu vou gastar com a minha estrutura. Então, tem toda uma coletânea de coisas por trás disso que são importantes da gente analisar. Ok? Então, vamos lá. Então, qual a importância de fazer um orçamento correto? Então, qual é essa importância de fazer esse orçamento correto? Precisão. Você vai estar dizendo lá para o seu cliente, para a sua obra, exatamente quanto ele vai gastar. Ele vai gastar 121 mil reais. Se você fala assim, não, deu 100 mil reais. Olha só, são 21 mil reais que ele deixou de planejar e de pensar como ele vai conseguir esse dinheiro. Então, é importante que esse orçamento esteja bem feito para dar precisão, para dar precisão de como esse dinheiro vai ser gasto. Seguindo aí, então, que tipo de conhecimento um orçamentista tem que ter? Eu costumo dizer que o orçamentista tem que ser muito generalista. Ele tem que conhecer bastante, não é conhecer pouco de todas as áreas, não. Ele tem que conhecer bastante de todas as áreas. Porque ele vai ter que, além disso, ele tem que conhecer bastante de todas as áreas. Ele tem que conhecer de relação de mercado. Será que eu vou ter uma alta do aço? Então, eu tenho que estar antenado aí no mercado, até para prever, olha, esse orçamento aqui pode ter um crescimento futuro e eu deixar uma margem para isso. O orçamentista tem que ser muito minucioso com os levantamentos. Um exemplo, eu vou levantar a quantidade de forma da minha estrutura. Eu tenho que saber, dependendo de que tipo de forma eu estou usando, ah, é uma forma de madeirite, ok, vai ser um levantamento. Não, não, é uma forma de madeira. É outro levantamento. Por que a forma de madeira? O madeirite é 1,2 milímetros, né? Já o madeirite, a madeira convencional, ela é 2,5 centímetros. Então, eu tenho, se é um pilar de 20 por 20, eu vou medir duas faces com 20 e duas faces com 25, né? Porque são 2,5, 2,5 de cada lado. Então, eu aumentei ali a minha área de forma. Perceba que eu fui detalhista? O orçamentista tem que ter um certo detalhamento, porque se eu só vou medir ali, vai faltar 5 centímetros de madeira em toda a minha obra. E ao final disso, é custoso, né? Você tem um custo disso aí também. O orçamentista tem que ter conhecimento das leis trabalhistas e tributárias. Eu tenho que saber quais são as convenções coletivas, qual que é o salário do trabalhador da construção civil. Eu tenho que entender dessas leis trabalhistas o descanso semanal remunerado. Ah, eu tenho licença paternidade, licença maternidade. Então, a gente tem que transitar bem dentro dessa área. E assim, mas isso não é mais com a contabilidade? Sim, você tem que saber o que você tem que consultar com a contabilidade, tá? O comportamento do mercado imobiliário, então, no caso de obras particulares, onde que é esse prédio, essa casa? Será que os meus materiais de construção que estão ali em volta? Não, mas você não vai comprar tudo ali, mas muita coisa eu vou comprar ali em volta. Tá aquecido? Eu tenho mão de obra disponível? São pontos que o orçamentista tem que ter essa, tem que se fazer essa pergunta. Políticas financeiras do país, eu sempre deixo esse CPMF aqui, porque de vez em quando eles voltam a falar do CPMF, que é um imposto a mais, um imposto sobre as movimentações financeiras. Então, eu sempre deixo para a gente entender que a gente tem que... Então, para a gente entender... tinha caído, certo, gente? Beleza. Então, essas políticas financeiras do país, a gente tem que estar antenado para isso. A gente tem que conhecer isso, né? Saber qual é o rumo que a gente vai estar tomando. Porque, imagina só, 2% de uma obra de um milhão, de repente, que eu coloco, já é bastante coisa. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, 2%... Apareceu de novo, não é? Então, 2% de uma... Preparado e avisar meu cliente, falar, olha, é esse custo aqui, mas com essas condições financeiras aqui, está acontecendo tal coisa que pode ser que aumente, vai dar tanto a mais. Então, o orçamentista, ele tem que estar ligado nessas questões financeiras aí, imobiliárias. Obviamente, a gente não pode deixar de lado conhecimento técnico, que é primordial. Eu tenho que saber, quando eu falo em concreto, eu tenho que saber que concreto é esse. Ah, se é o concreto de 25 MPa, se é de 30, se é de 40. Eu tenho que conseguir buscar isso dentro de um projeto. Isso tudo, a gente vai agregando aí para vocês. Ô, professor. Diga aí. Eu não sei para a Rebeca, mas para mim não está aparecendo. Está aparecendo que você está compartilhando, mas na minha tela não está aparecendo. Talvez seja... Então, como é que a gente classifica esse orçamentista? Pessoalmente, como é que a gente pode ser classificado como pessimista? A gente vai dar tudo errado no mercado. Vai subir coisa para caramba, meu orçamento vai estar furado. Vai ter uma alta do dólar, vai... A quantidade de aço vai ficar... O preço do aço vai alterar, o cimento vai subir. Tem aquele mais otimista, né? Não, o mercado agora vai aquecer. As coisas vão estabilizar, a economia vai girar e as coisas vão ficar boas. E aí, onde eu me classifico, a gente tem que ser mais realista. Analisar realmente o mercado, ver onde que a gente pode ir a mais ou ir a menos. Mas muitas vezes a gente é travado, tá? A gente não consegue... Ah, vou fazer um orçamento, mas eu estou enxergando lá na frente que vai ter uma alta do dólar, né? Ou uma baixa do dólar e aquele orçamento vai ficar superestimado. Mas às vezes é um trabalho que a gente tem que entregar naquele momento, o que a gente tem que fazer são as devidas observações. Lógico, se a gente trabalha dentro de uma empresa que é... que está executando obra, esses alertas, eles têm que estar sempre bem colocados. Então, são situações de onde e para quem você está fazendo esse orçamento, ele é importante. Então, a fase de construção tem... N fases, né? A gente vai... A gente começa desde... Cheguei no terreno, né? Então, vou chegar no terreno. O que eu vou fazer primeiro? Deixa eu dar uma limpada nesse terreno aqui. até no final. Deixa eu dar uma limpada final nessa obra para entregar a chave do cliente. E a gente tem que pensar em tudo o que está ali. Ah, eu vou colocar uma porta no lugar. Ah, eu vou colocar uma porta. Então, o que eu preciso para colocar essa porta? Eu preciso de instalar o marco. Eu preciso de instalar as dobradiças. Eu preciso de instalar a porta. eu preciso de instalar a fechadura. E eu preciso de instalar os alisares. Sem contar com a pintura. Ah, então é isso. É, só que ali dentro da dobradiça, eu tenho, no mínimo, seis parafusos para cada dobradiça. Pô, mas eu tenho que ver o parafuso também? Vai ter coisa que vai ajudar a gente a achar esse parafuso. Mas sim, eu tenho que levantar. o custo desse parafuso, ele tem que estar dentro dessa obra, no custo dessa obra. Por quê? Ah, mas, se são dois centavos cada parafuso, não é significativo. Se eu estou pensando em colocar uma dobradiça, um parafuso, ok, mas se eu for colocar num prédio ou numa casa que eu tenha aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas, né, três portas, isso já começa a ter significância. Mas a gente não pode pensar que eu tenho parafuso só na, só em portas, né, eu tenho parafuso em portas, puxadores de janela, é, N coisas, eu tenho parafuso, então, eu tenho que colocar esse, esse, esse custo também. Então, se a gente for pensar aqui, ó, fase da construção de um edifício, movimento de terra. Então, anterior a esse movimento de terra, eu tenho o que? A limpeza desse terreno. Pode ser de forma mecânica ou pode ser de forma manual, dependendo do tamanho desse terreno, né, que a gente está vendo aqui uma obra grande. Possivelmente, vai ser uma obra horizontal, então, tem tratores, então, tem retroescavadeira que eu vou levantar o quê? O custo de hora desses equipamentos, né, quantas horas de trabalho vão ser colocados. Uma coisa que tem que ficar já registrada para a gente, todo o orçamento, ele é calculado por hora, tá? Tudo. Ah, mas eu pago o funcionário por mês, mas cada etapa eu registro quantas horas de funcionário eu vou precisar. Ao final, somatório dessas horas, eu consigo alimentar o meu cronograma. com ela, eu consigo saber quanto tempo eu preciso para ter essa obra. Ok? Então, aqui a gente botou aqui uma fase qualquer, né, dando um exemplo aqui numa obra de grande volume de movimentação de terra. Ah, vou fazer um aterro, um aterro lá na área de Colatina, pegando na beira aqui do Rio Doce. É muita movimentação de terra. Meu curso é só de terra e maquinário? Terra, maquinário, pessoal, BDI, e por aí vai. Tá? Então, eu consigo levantar esse custo com exatidão. O que a gente está fazendo aqui? De forma precária, né, mas a gente está começando a abrir as cavas de fundação. Possivelmente uma fundação de... As fundações estão erradas pra caramba que estão aqui, né, mas só pra gente ter uma ideia de... Vou preencher as cavas de fundação, tem um lastro de concreto aqui embaixo, quero acreditar que sim, né, não posso jogar concreto direto no... na... na minha... na terra, né, então tem um lastro de concreto aqui embaixo que já está delimitando, obviamente que essas... Né, não estão bem colocadas aqui, a parte de estribo e tal, mas só pra gente ter uma ideia até ver que, olha, uma execução errada, o meu levantamento errado vai provocar o quê? Erros nos projetos, né? Então tem viga, pilar e, né, quais são os materiais empregados? Eu não posso deixar de colocar aqui meu lastro, aço, concreto deveria ter aqui a forma, né, porque se eu... aqui eu não posso abrir uma cava dessa e colocar aqui direto esse concreto. Profissionais envolvidos, armador, carpinteiro, na hora que eu for colocar a forma, eu vou ter que estar colocando aqui um pedreiro pra escavar isso aqui, ou ajudante de pedreiro, ajudante de armador, ajudante de... carpinteiro, eu vou ter que colocar um profissional pra estar trabalhando com a betoneira, então tem um aluguel de betoneira, eu tenho os materiais que eu vou alimentar aquela betoneira, né, então cada local eu tenho uma gama de profissionais. Então, ao final, a obra vai começar a sair do chão e eu vou continuar levantando os meus custos. É... execução da estrutura, construção de pilares, e aí se a gente olha aqui, ó, o tamanho do pilar e o profissional aqui, o que eu preciso aqui em volta pra esse profissional? Eu preciso colocar um andame pra ele. Ah, eu preciso de EPI. EPI, a gente vai ver que ele está inserido também, mas eu preciso de EPI, você tem que levantar esses custos da EPI. Então, quando a gente abre os custos com mão de obra, a gente vai ver que são custos enormes que a gente tem com uma mão de obra. A gente vai ver que o custo dele, na verdade, ao final, eu vou multiplicar ali quanto ele recebe, eu vou multiplicar ali por 130% em cima dessa mão de obra. Ah, é só leis trabalhistas? Não, todo o gasto que eu tenho de segurança com o trabalho dele, de processo, vão estar incluídos nesse orçamento. Execução da estrutura, então, no meu orçamento eu não coloquei uniforme para os meus funcionários, né? Então, não estou colocando luva, por isso que vai sair ainda errado assim. Então, cada etapa tem que ser levantada exatamente todos os custos daquele material ali. Ah, o vibrador tem que estar ali dentro. Ah, eu vou concretar esse pilar, ele está com uma altura muito grande, vou fazer entrada intermediária para eu não ter uma segregação aqui embaixo da brita. Então, eu tenho que prever esse custo também. Então, eu tenho que entender de execução de obra até mesmo para eu prever meu custo. qual a importância da vibração do concreto, controle tecnológico, quantos corpos de prova por caminhão, por obra eu vou precisar, quantos ensaios desses, né? Então, eu vou conseguir precisar, isso aí, o slam test, custo desse slam test, cada coisa tem seu custo. se eu vou usar formas metálicas, se eu vou usar escoras metálicas, se eu vou usar formas deslizantes, formas de papelão, formas de madeira, se o concreto vai ficar aparente ou se o concreto vai ficar rebocado, tudo isso eu tenho que conhecer. Por quê? A minha forma vai ser diferente se o meu concreto for ficar aparente, né? Ah, mas eu vou rebocar, vou fazer um custo ali diferenciado para entender se esse, se eu for rebocar, eu não tenho necessidade dessa plasticidade da forma, essa, deixar esse concreto tão liso do jeito que ele vai ficar com uma forma de, como é que chama? Madeirite, por exemplo. o escoramento, o escoramento, ele pode ser de madeira, pode ser de metálico, pode ser assim, mas metálico ele aumenta a produtividade, sim, então eu vou calcular isso, eu tenho que ver a disponibilidade desses materiais no mercado, tá? Então, o que que eu tenho de materiais no mercado para disponibilizar? Etapas finalizadas, pronta para receber o fechamento da estrutura, né? Então, eu já vou entrar o que aqui na próxima etapa, alvenarias, alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de concreto, lembra que a gente falou lá atrás em patologia, dessas juntas aqui, tudo isso vai ser calculado, eu vou ter a quantidade de argamassa suficiente para atender para atender todas as juntas, sejam horizontais ou verticais nessa alvenaria. Já começo aqui com três prédios do mesmo estilo, né? Então, aqui eu tenho alvenaria, já começo a fazer o reboco, o chapisco, né? Antes disso, eu tenho chapisco, o reboco, e aí fecho com a pintura do edifício e a gente consegue fechar essa obra. Então, o orçamento, basicamente, é isso, eu tenho que levantar tudo que ele, que eu tenho dentro de uma de uma obra. é isso, o say. É isso. É isso. É isso. É isso.